Muito bom dia, rapaziada, com a minha coruja, mano. Olha que coisa mais linda. Mano, tô em casa já com ela. Busquei ela lá de São Paulo. E, velho, agora essa coruja tá de volta e domesticada, né? Ela tá um pouquinho estressadinha agora porque ela veio de carro. Mas, mano, ela tá um amorzinho, velho. Eu já consegui dar a comida dela na mão, tá ligado? Ela veio voando e pegou na minha mão ontem. Foi muito, muito massa. E agora, mano, eu vou mostrar a minha coruja pros meus amigos. E o primeiro amigo a ver é o Toronildo. Pega, pai. Eu tenho medo, meu irmão. Pega. Eu não gosto quando voa. Que é igualzinho cachorro. Massa, né? Quem voa, só anda. Ó. Rapaziada, ela tá de volta. E, mano, foi muito massa. Eu andei de carro com ela. Ela veio assim no colo? Aham. Ó, eu vim dirigindo com a mão e ela veio nesse negócio aqui. e pula pra cá, bebê. E nem vava ali no carro. Ela veio assim, ó. Mona Lisa, Mona Lisa. Se você vier pra cá, ó. Ixi, ela já falou, ó, um brinquedo novo. Um brinquedo novo. Isso aqui de verdade. Mano, olha do jeito que ela ficou com as asas. Mano, de medo. Tipo, pra baixo, ó. Tipo, ela abre as asas pra ficar maior. Pra parecer que a presa não consegue pegar ela, tá ligado? Mas aquilo lá é uma Mona Lisa. Aquilo lá pega drone voando, meu parceiro. Não olha pra ele, não. Olha, mano, que coisa mais linda, velho. O que é daqui? Oi, Gui. Oi, Guizinho do Sérgio. Olha o que tá de volta, meu parceiro. Você nem imagina. Olha isso aqui. Voltou, meu parceiro. Edivídeos. Edivídeos. Ah, você foi lá buscar a baby. Fui, mano. Olha isso. E o molde me deu, mano. Sério? Tinha uma bica forte, mano. Essa aqui não bica mais. Nossa, depois que treinou, fez tudo que tinha que fazer. Arramar, piou, colocou escarro. Fez os dois, mora. Cara, que coisa linda. Ela tá com medo da Mona Lisa, mano. Mona, você fica aí, Mona. Fica aí. E que bom, mano. Vai deixar agora ela aqui, depois que ela desceu tudo? Vou. Eu vou ter que pegar um negócio. Só que a Mona Lisa aqui não vai dar. Eu tenho um puleiro agora, que ela fica no chão. Ah, que legal. Aí ela fica, tipo, na sala aqui com nós. Sabe o que a Mona tava conversando com esse assim, mano? Que ele queria pegar uma cobra, eu quase peguei uma cobra junto com ele. Eu falei assim, mano, eu queria comprar quatro mil e uns quebradinhos. Eu falei, ah, agora não dá, mano. Mano, eu fui lá, o cara tem uma cobra nervosa preta. Ela é pequenininha, mas ele já tem ela adulta. Mano, ela é... Pode dar uma pra você. Por quê? Aqui, ó, rapaziada. O Léo levou essa bichinha pra destrar, fazer um monte de coisa. E ele, tipo assim, levou e... Nós sabia, nós não sabia que ele não falou pra galera. E a galera comentando, falando, Gui, o que tá acontecendo com a coruja? E a coruja... E eu, uai, pegando pro Léo, aí... Tá ali, e a galera ficou... Aqui, na verdade, precisa ser um suspense. Tá ligado? Da coruja ter sumido um pouquinho. Pra ela voltar, fazer... Pra ela voltar, tipo, pica, tá ligado? Só que aí um desgramado fez um vídeo que ela morreu. Faz minha responsabilidade. Daí todo mundo ficou... Faz minha responsabilidade. Quer segurar ela um pouquinho? Quem tá de volta? Eu tava com saudade dela. Mentira, Léo. Eu já tava. Tava de treinamento. Ela tava bicando muito. Tá batendo agora. Sai, Monadito. Faz contabilidade. Tá batendo agora, ela. Treinamento de boxe. Nossa, a gente já tinha morrido. Tinha lá, acostumido, voado. É o que todo um pensa. Isso não é mora junto, né? Nossa, conseguindo ter batalhinho. Bonita, né, mano? E agora ela tá mansinha, mansinha, mansinha. Mas daí eu treino onde? Mano, lá no... No cara que me vendeu, ele consegue treinar, tá ligado? Tipo, acho que eu deixo um pouquinho, uns dois dias sem comer. Vai fazendo o tempo. Aí o país vai fazendo, vai dando comida, tipo... Sabe igual treina cachorro? Sabe qual que me pressionou mais? Gratificando. É, gratificando. Vem voando e dá comida. E dá comidinha. Sabe qual que me pressionou, Léo? A águia que tinha lá no Richard, rapazada. Uma águia de dois metros. Vem aqui, vem aqui, minha filha. Vai, 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 vai. Lembra, Léo? A águia que tinha no Richard. Vai, que linda, mano. Nossa, a águia, Léo. Tinha uma águia no Richard. Ah, vem um metro e lá vai... Parecia um cachorro, aquela águia. Gigante, né? Gigante, mano. Você queria dar comida pra ela? Hã? Dá comidinha pra ela? Mano, eu acho que se tentar dar comida pra ela, agora ela não vai comer. Tem que fazer o encontro dela com a Zara, mano. Porque tá muito... É verdade. É, Délice, hein, mano. A Zara vai... Meu Deus do céu, é uma coisa mais linda, velho. Tipo, agora é muito de manhã. Eu peguei, ela tá dormindo. Ah, ela tá de... Ela, tipo, ela dorme de dia e fica acordado de noite. Então a hora de comer dela era umas 10 da noite. É amigo. É amigo, tá? Como que é o nome dela mesmo? Edvige. Ah, Edvige, falei certo. Por causa do Harry Potter, né? E eu falei isso, mano. Meu Deus, Gui. Não, não, não. Ela vai voar. Viu? Ficou calmo. Massa, né? Quer batar não? Não, não. Tá pegado. Essa coisa é linda, né? É a pelagem dela. É o pelo dela. Ela sem pena, parece um ratinho. É pequenininha. Pode colocar a mão dentro da cabeça dela, assim, ó. Pra você sentir. Põe dentro da cabeça, põe dentro da cabeça, a mão. No cérebro dela. Que fofinho, mano. Legal, né? Nossa, ela tem um pouquinho a carne, né, mano? É, não. Ela parece um... Um pombo, assim. Um pombo, tá cheio de pena. A asa dela é muito grande, mano. Mas eu tô duro segurando aqui, tô até com o braço doendo, acredito? Não, do tamanho da asa doendo. Ai, meu Deus do céu. Ela voltou! Ela voltou! Vai, ela mandou. Massa, mano. Tô feliz que ela tá de volta pra casa. E já vai pra casa, né? E já vai pra transição da casa nova, já, filho. É. Ela tá de boa, de boa, de boa. Antes, ela não era assim, não é verdade? Nossa, eu morrei no meio dela. Ela se batia. Tem uma galera aqui em cima. Acho que o Renato, a Dani, tá tudo aqui em cima aqui, mano. Vamos lá, cadê lá? Quebra, segura. Segura aí. Ela não tá mais arranhando, que eu vi que você tá sem luvo. Ela segura um pouco forte, mas, tipo... Ela não ataca. Tipo, o segurar é uma coisa, mas o atacar, mano, ela... Como se fosse pegar um bicho, né? É, mano. Ela, tipo, faz assim. Nossa, eu queria muito. E ela não tá fazendo mais blusa, mano. Renato, a Dani, tá ali, ó. E eu tô de blusa, eu tô sentindo um pouco as garras dela. Tá sentindo? É. É, tipo, senti isso, você vai sentir mesmo. Só que antes, ela atacava. Ela vai pegar o seu e vai fazer, tipo, assim, tá ligado? Aqui, amor. Aqui, voltou. Aqui, voltou. Aqui, voltou. Fala, fala, nos abraços. Ai, que lindezza! Gente, que barba. Vem aqui perto. Não tá mais brava. Não? Não. Coisinha curta. Como é que foi? Não. Trazinha aí. Vem cá, bebezinha. Eita, pega! Ui! Me sorte! Me sorte! Tem que deixar ela... Peraí, vamos deixar ela com ela. Tem que deixar ela vim, hein? É, vai. Peraí. Ela não vai sair nunca. Pode. Nossa, ela tá tão boinha. Quietinha, não sei. Eita, pega! É assim que ela manchou. Acho que ela tá com medo da Sky, será? Ela tava com medo de cair, eu acho. Toma. É a coisa mais linda, né? É muito bonito isso. Ai! E eu posso ficar em ela? Pode. Ela vai me picar? Ela olha pra lá, tem a cachorro. É. Coisa, tá dando pra pôr até no pescoço dela. Mentira! Gente, que delícia! Boa, Léo! Não, segura. Vou poder pegar aqui, ó. Nossa! Ela tá mansinha agora. Tá, segura a corda aqui. Ai, que belo gostoso! Segura a corda, vou ver se cara dela voar. Que perigotoso! Coisa linda, né? Exploia! É minha, né? A gente tá apenas saindo fora aqui. É divisa. A gente acabou de postar aqui que a Coruja morreu, a Cami do Rambim. A gente acabou de postar no chão. É que era um vídeo que o cara fez essa coisa. O cara fez um vídeo falando que os bichos da casa morreram e o Rambim matando a Coruja, viado. Que linda, né? Tá com saudade dela? Tava muito. Só que antes ela nunca era assim, nunca. É, então? Cadê esse bico? Ó! Cadê o bico da bicha? Mas a dessa é que é bom, Léo. A Mona eles também fizeram. Agora ela deita, rola, faz um monte de coisa e não pula mais. É bom, mano. Pegadrone. Pegadrone. Não conseguiu fazer isso com ela, né? Não conseguiu deixar ela ver. Ela tá mais manta. Tá bom. Ai, que gostosa. Agora eu sim dá pra ter ela. Porque antes não dava nem pra pegar, mano. Não dava pra ter ela. O Renato, mano. O Renato. Eu vou deixar a casa ficando por ela. Eu não gosto dela. Você não gosta? Mas agora ela tá de boa. O Renato, por exemplo, ele vai me dar. Tipo outra coruja. Sabe quando eu falo que ela tá aqui, pega com as outras patinhas e aperta? Mano, ela fez isso com o Renato. O Renato só olhou pra ela e fez assim. Que ó, que ó, ó, ó. Ó, ó. Você vai passar a mão no bico dela que ela não vai nada, mano. Não, não. É só se esconde, tadinha. Ó, o dia que eu peguei ela, ela tava bem acordadona, era de noite, né? Eu coloquei ela no meu ombro e comecei a fazer carinho nela, tipo, com o meu rosto. Eu ouvi ela ronronando. Tipo, o dia de dia e o olho dela começou até a fechar, assim. Qual que é a história, editor? Mano, ela tá dormindo, gente. Olha isso. Ela tá ronronando em mim. Olha isso. Que coisa gostosa. Ela tá ronronando em mim, velho. Chega, dorme. Opa, caiu aí. Acordou. Linda. Linda, 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 linda. Mano, tá muito dócil, velho. Como pode? Mano, vocês viram? Ela ficou, tipo, parecendo um gatinho, velho. Não, ela tá só esperando que eu tomei. Como, 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 como ela mesmo? Eu esqueci. É de vídeo. É de vídeo mesmo? Eu falei de vídeo, nem sabia que era. Eu também falei, então. Mas e agora? Você vai voltar no cantinho dela? Então, o que eu tô pensando. Deixar, às vezes, ela aqui na sala, porque eu comprei um puleiro de chão. Que que eu, depois eu vou pegar pra vocês verem. Mas é, é um puleiro bem pesado, com uma argola no meio. Aí eu amarro ela na argola e ela fica em cima do puleiro. Aí se ela tenta voar, ela não consegue e volta pra cima do puleiro. Que aí o povo, tipo, ela se acostuma com a rapaziada e, tipo, dá pra passar a mão nela. Mas é aberto? Tipo, aberto? É, tipo, é tipo uma barra de ferro no chão. É, uma barra de ferro no chão com um puleiro aí em cima. É, talvez eu vou ser carigosa, araras ali, de um paçante. Então, esse espaço eu tô fazendo na casa da minha mãe. Ah, legal. Porque ela tem um espaço bem grande. Aí eu vou deixar ela lá. Mas o dia que eu vier pra casa, eu vou deixar ela no puleiro. Ah, legal, é. Porque é bom diferenciar, né? Então, ó, seu... Ela até fecha os olhos lá. É, olha lá. Olha os cílios nela. Parece que tem cílios postiços. Olha, é até enorme. Tô, Léo. Tá de boa. Olha o cabelo, todo mundo... Que lindeza, viu? Que bom que ela não morreu. Não, não quero não. É, eu não tenho jeito de fazer. Não, não quero não, Léo. Não, não quero não. Eu não quero, tipo, eu não quero mesmo. Eu cresci muito atacado por ela. Então, vai continuar nada. Não, não, não quero nada. Vai continuar nada. Vai, vai, vai. É sério, eu não te coloco. Vamos montar, vai na casa. Não, ela já atacou muito, cara. Você não tá ligado. O jeito que eu fui te dar, ela fez assim, ó. Eu acho que você bateu. Aí ela só da caixa, ah. E ela trouxe 600km por hora, você ainda não fala isso. Vai, toma. Não fez que eu taco. Toma, não, 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 não. Toma, não, não, não. Toma, não, não, não. Toma, toma. Eu, não é que eu tenho medo, né? Eu não tenho medo só, né? Eu não quero. Eu não quero também chegar perto. Até a Zará, eu fudei minha mãe, mas a Zará nem gosta mais de mim também. Toma, não. Ah, mas nem a Sky gosta de ser mais. É, a Sky gosta de ser mais. Cadê? Nem sua mãe agora, você? Pô, Sky. Tá ganhando, né? Tá dando assim, ó. Pô, Sky. Sky. Tá ganhando. Tá ganhando. Legal também, tem que brincar o dedo no brinco dela, né? É, tem que ir. Nossa. Não vai ver nada, você não vai ver nada? Vixe, o marido não chega. Nossa, que diferença. Tá quieto, né? Uhum. É sério. É, é um animal bonito, mano. Só tem que... É caro. É caro. Eu lembro. Só ficou caro pra destrar o bicho também, hein? Quanto? Ficou, tipo, quase presteu. Mas mudou a coruja, mano. Ele falou que ela tava muito assustada porque ela era muito filhotinha. Tipo, ela era quase um neném. Então tudo que chegava perto dela, ela atacava. Aí ele ia destruir ela... Um instinto, né? Com pessoa. Já tá acostumada agora, tá ligado? Ela cresceu. Esse negócio do rosto dela aqui é muito legal, velho. Esse arco aqui, né? Parece um maluco. Uma maçã. Acho que deu um... Deram um calmante pra ela. Não, né? Deu um... Mano, quando eu peguei ela, eu falei... Caramba, velho. Mudou. Quer pegar, Conan? Não, eu tenho medo. Conan tem medo, mano. E Rodrigues? Não mais eu voar, eu não aguento. E você sempre sobe aqui pelos óculos dele? Que porra essa daí? Eu tô de quinta. Ele me sobeu. Ele me sobeu. Porém, pulsou até ferro. Eu nunca falei nada pra ele. Ah, para você sempre sobeu. Ah, sai daí. Cala a boca, é o Ciclope agora. Vai fazer o Ciclope. Ciclope. Eu acho que ela não morde, não. Ai, velho. Já era. É, Deus livre. É só uma. É só uma. É só uma. As caixas de bolo. A Mona Lisa não é não. Se fosse um cavalo, ela mordia. Que coisa mais linda. Vem aqui em cima do... Vem. Rapaz, você tava louco pra mim. Ah, mas você tá nem doido. Olha que massa, velho. E as asas da coruja tá cortada? Não, não pode cortar. Senão não cresce. As asas da coruja, rapaziada, nunca pode cortar ela. Porque senão ela nunca mais voa. Ela... Atrofia, né? É, ela não tem força pra crescer outra penagem, tá ligado? Então ela atrofia e ela fica sempre assim agora. Então... É... Se ela voar, ela vai voar mesmo. E tipo... A única coisa que pode deixar presa é a cordinha. Porque na hora que ela voa... Você segura a cordinha, ela voa e já volta, entendeu? Sim. Vamos lá. Mostra, né, mano? Nervoso. Ai, que coisa mais linda! Vinha, mano. Vou levar lá... Ai, eu... Pensei que ela mordei. Vou levar lá no meu quarto pra ver se consigo soltar ela, pra ver se ela lembra do ambiente. Vamos levar lá? Bora. Mano. Ah, eu vou seguir lá. Vamos levar lá no meu quarto? Quando ela se desequilibra é muito engraçado. Ela arrasada fica assim. Vamos, Felipe. Você podia voar de um pouquinho, né? Não, eu não voo. Oxe, você voou? Mas tipo, pode parecer eu correndo e ela voando lá, assim. Fala da rapaziada. E aí, tropa? E aí? Vai. Vamos ver se ela... Mas você vai soltar a cordinha aqui? Fecha as portas. Voa! Seja ali! Não voou. Ou não. Você tá me ligando, cara? Eu tô te ligando? Não sei, cara. Desculpa. Não sei, cara. Desculpa. Voa! Voa! Pode voar! Voa! Voa! Eu não vou, cara. Ela tá tão quieta. Ela vai tão quieta. Nem voar ela quer mais. Deixa ela na cama. Ó a cachorrinha. Quem que é o cachorrinho do pai? Quem que é o cachorrinho do pai? Mano, ela tá muito mansinha, velho. Se deixar ela... Ela nem vai voar, tipo, pro alto? Ela vai ficar aí? Ah... Às vezes... Às vezes ela pode até que queira. Porque ela gosta de lugar alto. Mas, tipo... Ela tá bem mais mansa. Pode ver. Nossa, tá um cachorro, né? Ó, dentro da cabeça. Eu queria, tipo... Dar comida pra ela. Mas agora não é o horário dela comer. Né? Né, meu bebezinho? Né, meu bebezinho? Né, meu bebezinho? Coitado. Ai, peguei o bico da bicha. Mano, então é isso. Minha curiosa tá de volta pra casa. Eu mostrei pros meus amigos. Né, bebezinha? Dá tchau pra rapaziada. Tchau. Mano, ela tá muito... Mas é muito mansinha, velho. Olha isso. Que coisa mais mansinha. Que louco, né, mano? Tipo, tem uma coruja. É maior brisa, né? É maior brisa, mano. É maior tipo massa, tá ligado? É um bicho exótico. É um bicho que, tipo... Difícil de você ver. Difícil de você achar. Difícil de achar quem tenha. E, mano, ainda mais uma coruja dessa que é toda mansinha agora. Né, bebê? É isso, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou. Deixa o like. Valeu. Falou. Rapaziada, no final do vídeo, mano, eu consegui abrir a asa dela. Olha o tamanho disso, mano. Giganteço. Eu só vou mostrar pra vocês porque, velho... Eu tô abismado. É muito grande. Tipo, eu tava aqui deitado com ela, ó. Olha o tamanho. Pegando a última pena mesmo, ó. Isso é louco. Que massa. Mano, isso aqui dá uns 45 centímetros, mano. Ah, dá mais. Tipo, imagina as duas abertas. Dá... Dá tipo um metro. Um metro de bicho. Pô, você é grande, hein. Você parece pequeno, mas você tem um metro de asa. É, o nome disso é elemento surpresa. Elemento surpresa. Vamos embora. E a baixa de carro. Deixa pra mostrar o... Eu vou dar uma linha embaixo... Um ponto sério para isso, mas... Tem um episódio que, ahn... Tem um pressionOP. É renting um ширosinho... T Pittsburgh. F ** eun통as. Obrigado.